Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar para vocês como eu edito meus vídeos, que algumas pessoas estão perguntando como que eu faço para editar meus vídeos, colocar as músicas, etc. Em primeiro lugar, gente, eu vou mostrar para vocês como que eu pego as músicas que o YouTube não barra, que não tem direitos doutorais. Eu pego na própria biblioteca do YouTube. Então vamos lá? É assim, você entra na sua conta do YouTube, aí está escrito Estúdio de Criação. Dá para ver aí? Estúdio de Criação. Aí você entra aqui, demora um pouquinho, aí você entra aqui em Criar. Aí vai ter aqui, ó, a biblioteca de áudio. E aqui tem inúmeras músicas do YouTube. Nenhuma delas. Aí é só você vir aqui e baixar a música que você quer. No meu caso, eu não quero baixar música nenhuma, então é só para ensinar vocês mesmas. Agora, estão me perguntando como é que eu faço para editar. Eu tenho o editor aqui. Esse aqui é o Movie Maker. É o editor mais fácil que tem para editar. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e eu coloco vídeos. Vamos supor, eu vou pôr... Vídeos da semana. Vamos supor, coloco um vídeo aqui. E aí eu quero colocar uma música. Aí, o que que eu faço? Eu venho aqui em uma música. Aí eu coloco aqui Adicionar Música. Se ele demorar um pouquinho, você dá um cliquinho aqui que ele vem. Aí, o que que eu faço? Eu escolho uma música da minha biblioteca que eu baixei do YouTube e abro. E aí... Aí, o que que eu faço aqui? Eu quero tirar o áudio. Aí eu vou aqui em Opções de Vídeo. Tem uma caixinha aqui. Aí eu tiro o vídeo. Aí eu venho aqui em Opções de Música. Aí eu venho aqui de novo. Aí eu aumento a música. E aí fica assim. Agora, como que eu faço quando eu quero colocar a música no fundo? Aí eu ponho bem baixinho a música aqui. Aí eu vou aqui Editar Vídeos. Aí eu ponho a voz mais alta. Aí o que que acontece? Gente, eu descobri uma coisa que me deixou muito feliz. Aí eu faço assim. Vocês lembram que eu falei com vocês e quando eu quero e aí quando eu quero colocar um filme atrás do outro? Eu faço assim. Eu pego esse. Abro aqui. aí eu espero banho. Gente, sem tomar banho eu não tô reagindo não. Tô ficando muito lelé. Aí eu vou tirar o som daqui desse vídeo. Aí o que que eu faço? Quando eu quero fazer a transição ó, aqui eu quero fazer a transição. Aí eu venho aqui Início Animações e eu gosto muito desse daqui que eu gosto de viradas chocantes. E aí o que que acontece? Eu clico aqui e aí o vídeo volta um pouquinho e separa uma cena da outra assim. Essas são as informações básicas, gente. Eu espero que que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. E é isso. Gente, não esquenta a cabeça com o vídeo que saiu meio tremido não porque quem me segue sabe que eu trabalho sozinha e que eu tentei fazer o melhor. Tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau.